Opa, tudo bem? Então, vamos lá, olha só. Hoje eu queria falar de um módulo do Python, um módulo que eu acho muito legal, um módulo muito especial, e eu queria dar um conselho para você, um conselho que eu já falei aqui algumas vezes. Se você está trabalhando com Python, com open source de maneira geral, mas no Python isso é bastante característico. E você precisa resolver um problema, não saia reinventando a roda, não saia escrevendo o código do zero sem primeiro fazer uma pesquisa. Se o seu problema é um problema comum, é muito provável que alguém já tenha resolvido esse problema antes de você, e você não precisa fazer nada, você possa usar uma solução pronta, tá? É muito comum aparecer um problema aqui, o nosso, como é que faz isso em Python? Aí eu vou, primeiro vamos ver como é que resolve o problema, vamos fazer uma pesquisa e encontra alguém que já resolveu, já tem um módulo pronto. Esse módulo que eu vou mostrar mesmo, ele está na biblioteca padrão, você já tem ele instalado aí, ele resolve um problema que é um problema antiquíssimo, muita gente na história da humanidade já tentou resolver esse problema, Leonardo da Vinci já tentou resolver esse problema, né? E agora você não precisa quebrar a cabeça, tem um módulo pronto aí que resolve esse problema para você, que é o problema da antigravidade, é o módulo antigravity, ok? Então vamos lá, vamos para a tela aqui, eu vou abrir um terminal, vamos lá, terminal, muito bem, está aqui meu terminal, vamos abrir o Python, é isso aí, estamos no Python e esse módulo é legal porque ele executa coisas só de você importar, você não precisa depois aprender, não tem uma documentação, nada disso, você importa o módulo e ele já faz o que é necessário, então olha só, vamos lá, import antigravity, tem aí no seu computador, viu? Você pode testar, quer ver? Eu vou dar enter aqui, ele já vai inicializar tudo que ele tem que inicializar, um módulo que tem um monte de dependências, olha lá, inteligência artificial, etc, aí... Olha só, funciona, tá vendo? O que você quiser fazer, tem um módulo pronto no Python, você encontra a solução, então quando você tiver uma ideia, pesquisa, você vai achar um módulo, bom, como é que eu volto agora? Opa, dá esse negócio aqui, 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 opa, aqui... Opa, tá tudo bem, tá? Não aconteceu nada não, só pôr de volta as coisas no lugar aqui, bom, é isso, você viu aí, teve uma ideia, quer fazer um negócio legal, está trabalhando com o Python, não reinventa a roda, primeiro faz uma pesquisinha e vê se não tem um módulo pronto, tem módulo pronto no Python, fácil de usar, para o que você imaginar, testa aí no seu computador também, import antigravity, você vai ver aí, as coisas vão sair voando, é uma beleza, uma experiência única, se você gostou desse vídeo, clica no joinha, compartilha, deixa seu comentário, eu estou doido para ouvir o que vocês vão achar dessa maluquice aqui, valeu! Tchau, tchau!